Fala galera, Jorge Casagrande, gente, vou tocar aqui, Garota de Pranema, tá, com o pianista Johan Kim, tá, e vou tocar bem solto pra vocês sentirem que eu vou tocar estudando em cima da música, praticando, pra vocês darem uma olhada e no final eu comento. Música 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 É isso aí galera, brincadeira ficou boa, fiquei solto, toquei ela Cantando o pé e o swing e ficou improvisando nos tambores, né? Música E quando solta a música né? Música Música E daí a diversão fica boa como estudo, tchau galera, um abraço! Música